Não só o transporte, ele envolve o seu custo por servir. O que é o custo por servir? Você tem quanto custa, não só a sua operação, mas quanto custa a sua logística, seu frete, seu atendimento no consumidor e seu payment. Você junta tudo isso e dá o seu custo por servir. Você tem uma métrica para dizer quanto está custando para você entregar a mercadoria. Se você custa R$50, R$60, por exemplo, o custo por servir dessa combinação, tudo que você vender abaixo disso está tomando tinta. Então, você tem que tomar muito cuidado na cadeia e olhar quanto custa cada item transportado. R$10, R$15, R$20. Quanto custa cada peça dentro da logística? R$10, R$15, R$20. E essas contas têm que ser feitas. Desculpa. E aí você entra num processo de melhoria desse transporte. Desde aquele do place order, que eu mostrei para vocês, que ali você está escolhendo a melhor transportadora, o melhor centro de distribuição. Você tem que olhar o TMS, como é que você concilia esse frete, como é que você gerencia melhor esse frete. Hoje, a maioria das transportadoras, junto com os e-commerce, seja pequeno, médio ou grande, é tudo manual. Você faz, então, tem erro para caramba de conta. Você vai conciliar. Está tudo errado. Não é tudo errado, mas tem muito erro. Na hora de, o que você está achando que você vai pagar, e, normalmente, o que você tem que pagar, tanto para o bem como para o mal. Então, você tendo isso automatizado, de novo, tem muito ganho. Roteirização, não preciso falar, o quanto isso pode ajudar os caras. E o tracking do pedido é para o lado do consumidor. Não só o lado do consumidor, para ver se eu estou fazendo a coisa certa, se eu estou cobrando certo, etc. Eu começo a acompanhar, seja no aplicativo, seja no... Porque você deixa de ligar. O cara não vai ligar no call center, não vai ligar para vocês. Porque onde está o meu pedido? Você está informando para ele. Ou via aplicativo, ou via o SMS, ou no site, que ele consegue se resolver lá dentro. E cada custo de ligação, hoje, é muito caro. E, por fim, do processo, a entrega. Quer dizer, chegou na casa do cliente, ali, na teoria, acabou a experiência dele, ele tem o aplicativo onde o transportador faz o... e aí, ela está me botando em cima. O que é isso? Obrigado.